Estava Tanto Stone Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz O moço só colheu o que você plantou Por isso aqui nos falam que eu sou um sonhador E tem isso que ela significa pra mim Se ela é um orando aqui no Nordeste Sai dos meus deuses, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se for Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor E diz o que era seguinte? Que significa pra mim Se ela é um orando aqui no Nordeste Sai dos meus deuses, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Se for Se ela é um orando aqui no Nordeste Ai, é amor 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 Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Eu sei que é um orando aqui no Nordeste Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu sei que você Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou devolvente, sou um cara garante Que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Os sonhos você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou devolvente, eu não sou devolvente Eu não sou devolvente, sou um cara garante Que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda seja meu amigo Não me deixe ficar bem O seu corpo é uma fonte de desejos E pra cima com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não esqueço só um momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite a dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim E estou me torce mais Preciso tanto do seu amor e com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor e com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Hoje Que aos poucos foi crescendo Que aos poucos foi crescendo E que a minha alma esperava por ti Apareceu este afinal Torturando este ser que te adora Volta Vem cá comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Vontas Vontas meu amor Fica comigo Não me despreze E a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Vem cá comigo Vem cá comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Vem cá comigo 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 E a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Hoje eu quero paz, quero ternura Em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha ao se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha ao se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Viver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha ao se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que vi posso sonhar Sentir as tuas mãos e a minha fada Vivendo na paz desse amor E agora já que vi posso sonhar E agora já que vi posso sonhar Por que não paras relógio Que eu sentirei que eu sentirei que eu sentirei encantador Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela virá novamente Breve o sol vai nascer Não vê que só tenho esta noite Para viver nosso amor Que eu sentirei que eu sentirei que eu sentirei Que eu sentirei encantador Faz esta noite Faz esta noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Esta canção é mais e mais De uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vê de forma assim tão cautelosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por este modo Se é pra morrer Quero morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isto às vezes Sei que necessito Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Quando te vi Eu bem que estava certo De quem me sentiria descoberto A minha pele vai despindo aos poucos Me alisa o peito quando me acumulas De amores, de amores Eternamente, de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinaste Olho o seu rosto e digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Coisa me prende a tua vida No entomazo que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Se sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as solícias Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tem a impressão que se amou que um dia existe entre nós Pois só resta uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver E eu me desespero Se sempre chorando Oh minha paz Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Minha meia senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa o que já passou O que importa é saber aonde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol com o amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Sela nosso abrigo Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Mega senhorita Comigo Doce mega senhorita De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeira aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Vim aqui te dar amor Vim aqui te dar amor De onde vem essa vontade de ir embora Resprudindo a qualquer hora Sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de amar Sou seu menino Faz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Vim ao mal da sua dor Vim aqui te dar amor Sou seu menino Vim ao mal da sua dor Vim ao mal da sua dor Sou seu destino Vim ao mal da sua dor Vim ao mal da sua dor Vim ao mal da sua dor Quando é noitinha para a ponte Peão Sinfonia no riacho da cascata Minha viola Completa a orquestração Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o mal da sua dor Ilumina meu pedaço de torrão Ilumina o mal da sua dor E um lanchinho aqui no seio da mata Não precisas que acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascata Minha viola Completa a orquestração Negue o seu amor O seu carinho Diga que você não me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que você não me esqueceu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que você não me esqueceu Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Pelo beijo seu Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho Agora resolvi buscar você pra mim Que não suporto mais ficar aqui Ao esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Para mim Para mim Lembro olhar Lembro olhar Lembro olhar Seu rosto amado Lembro 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 o sorriso E o paraíso Que eu tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Para o meu mal Lembro a final Lembro a final Para o meu mal 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 Lembranças Lembranças Me ponho a chorar Para o meu mal Para o meu mal Para o meu mal Não te esqueça Para o meu mal Para o meu mal Para o meu mal Para o meu mal Vem 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 viver Semェggi totally Que eu quero Compaixão Ou 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 Rony U pode fazer-me feliz Rony U és tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem, vem, vem Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore Se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Eu vou até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Oh meu amor Não vá outro Entregada Por favor, não chore Se não quer me ver chorar também Pois é Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau Tchau amor É o teu dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Oh meu amor Não vá outro Entregada Tchau amor É o teu dia Quando eu aqui voltar Tchau amor, ó meu amor Não vá outro entregada Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Entreguei-me de cor minha alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Cata palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Neste vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Levou alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugadas de sereno No olho meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida Cada volta Também tem saudade Também tem saudade Minha vida Minha vida de um peão É segurar Não tem saudade É segurar Não tem saudade Minha vida é segura, nas reitas no poçante, louco da estrada, feira no volante, louco apaixonado, mas um viajante. Minha vida é igualzinho, minha vida é campeão, também tem saudade no seu coração, onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem. Não tenho culpa desse amor acontecer. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Tudo começou na primeira vez que eu te vi. Seu jeitinho de me olhar, seu jeitinho de falar, seu jeitinho de sorrir. O tempo foi passando, não consegui te esquecer. Onde quer que eu estivesse, qualquer coisa que eu fizesse, só pensava em você. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você quem quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Não tenho culpa desse amor acontecer. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você quem quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Sem você eu vou ficar na solidão. É querer ter e magoar meu coração. É querer ter e não conseguir. É querer ter e não conseguir. E nem sequer tocar. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você quem quis assim. Foi você quem quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você quem quis assim. Foi você quem quis assim. Foi você quem quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Já faz um tempo que a gente não se vê. Mas seu mundo é aqui. Mas seu mundo é aqui. Junto de mim há tanta coisa que eu quero te dizer. Vem meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim. E a solidão bate na porta. Está querendo entrar. Vem meu bem. Vem meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Já faz um tempo que a gente não se vê. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim. E a solidão bate na porta. Está querendo entrar. Vem meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco. Eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Com esta saudade que insiste em me maltratar. Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chameco Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Eu sei que a tua vida é aquele livro Luz apagada Luz apagada Não tem nem sol De madrugada De madrugada Não tem chameco Luz apagada Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Luz apagada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Luz apagada 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 A CIDADE NO BRASIL Num barzinho da esquina Onde a gente se esbarra Nem toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz do tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertado E eu querendo te dizer Muito prazer E a fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo Isso é muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Isso é muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz do tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertado E eu querendo te dizer Muito prazer E a fantasia do momento Quem de nós vai resistir Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo Fazer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Querendo dizer Muito prazer Querendo dizer E aí 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 Bop, 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 bop